Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS Torre hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como alterar o seu nome e também a sua data de nascimento no aplicativo de relacionamentos Badoo você vai abrir o aplicativo em seu smartphone, agora você vai clicar no seu canto inferior da sua tela sobre o seu perfil onde você vai vir agora sobre esta engrenagem no seu canto superior esquerdo depois clique sobre alterar dados na sua parte superior onde você poderá alterar tanto o seu nome quanto a sua data de nascimento basta você fazer a sua alteração, depois clicar sobre salvar vale a pena lembrar que você pode alterar qualquer hora o seu nome todavia na sua data de nascimento você pode alterar ela apenas uma vez sabendo desta informação você pode clicar sobre continuar bom pessoal, então a dica de hoje foi essa eu espero que tenham gostado de mais uma dica aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês e se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa e se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo também o seu gostei muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo